Olá, bom dia Jardim! A tia Jaque e a tia Mayara estão aqui hoje para gravar uma aula para vocês, porque nós não podemos estar aqui na escola, porque estamos em casa, né? Por conta dos cuidados e da proteção que precisamos ter. As nossas aulas dessa semana serão virtual e vocês junto com a mamãe, vão estar aprendendo junto com a tia Jaque também e a tia Mayara, né tia Mayara? Então vamos cantar a nossa musiquinha de proteção que a gente cantava aqui na escola? Vamos lá? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, não é desprezo, é apenas proteção. E vamos então na nossa rotina, né? Vamos lá? A de abelha e de Arnaldinho, né Arnaldinho? Olha lá Arnaldinho e André, beijo André. B de bola, C de casa, D de dado e de Davi, bom dia Davi, E de elefante e de Elisa, tudo bom princesa? B de Gustavo, beijo Gustavo, beijo Gustavo, H de impopoto e de Helena, né tia Mayara, beijo Helena. I de ilha, J de jacaré, K de ketchup, L de lata, de Lorena e de Alara, M de macaco, N de navio e de Nicolas, beijo Nicolas. O de ovo, P de pato e de pietra, P de pietra, Q de queijo, L de rato e de rana pele, S de sapo e de Sofia Almeida e de Margarida e de Amaral, muito bem. E agora nós vamos para a nossa atividade. do dia. Hoje nós vamos aprender como se escreve a palavrinha batata. Olha, no livro, a página 9, nós realizamos essa parequinha. Vocês estão lembrados? Tia Jaque vai ver e a tia Mayara também se vocês estão mandando bem, se vocês estão caprichando na letrinha. vocês vão procurar em revistas e jornais ou em cartes de desenhos, imagens de coisas que iniciam pela letra B, certinho? e vão fazer no caderno de vocês, né, tia Mayara? que nós estamos mandando com a sua mamãe. Vamos recortar as imagens da bicicleta, da bola, do bolo e vão colar no caderninho. E não se esqueçam de fazer aquela peixinha lá que a tia Jaque mandou com o nome completo, tá? A capricha na letrinha e o alfabeto, tá bom? Um grande beijo para vocês!